Música Vamos falar sobre a campanha Fevereiro Roxo que trata sobre a conscientização de três doenças o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. No quadro de hoje foco em duas delas, lúpus e fibromialgia. Doenças aí que quem vai explicar melhor pra gente é o reumatologista, o médico reumatologista, doutor Maicon Loureiro. Boa noite, doutor, muito bem-vindo. Uma das doenças, o lúpus autoimune e a fibromialgia. Doutor, fala pra gente sobre essas doenças. Bom, essas doenças são doenças talvez assim as mais, uns desafios maiores que nós temos na nossa especialidade. Por coincidência ou não estão juntas nesse mês de conscientização, mas uma delas é muito mais prevalente, incidente e outra é um pouco menos comum, mas acaba sendo uma doença que é muito marcante pela extensão e a gravidade que ela pode acabar causando nos pacientes, que seria o lúpus. E a fibromialgia acaba sendo uma doença mais prevalente e a natureza delas é um pouco diferente. O lúpus é uma doença autoimune, a fibromialgia não é uma doença autoimune, mas ambas são, diria assim, que são doenças que acabam causando grande morbidade e o lúpus pode também causar mortalidade. Então, são doenças bastante emblemáticas e desafiadoras na nossa prática. Doutor, quando a gente fala sobre o lúpus, por exemplo, quais são os primeiros sintomas, aqueles que devem acender um alerta? Porque as causas, é possível falar também de causas do lúpus? Olha, a gente tem, hoje sabemos que as doenças chamadas autoimunes são doenças em que o nosso sistema imunológico acaba nos causando mal. É uma desregulação, um mau funcionamento em que há produção de anticorpos contra proteínas do nosso próprio corpo. Então, isso faz com que, a princípio, qualquer órgão, qualquer local do nosso corpo possa ser afetado. Então, essa é uma característica de uma doença autoimune. E é multifatorial. A gente sabe que as doenças autoimunes são causadas por fatores genéticos, fatores ambientais, fatores de vida, desde o tabagismo, radiações ultravioletas, infecções, tudo isso aí, hormônios, tudo isso aí vai, em algum momento, isso pode levar a um desequilíbrio e um mau funcionamento do nosso sistema imunológico, causando as chamadas doenças autoimunes. O lúpus é uma delas, mas a gente tem várias, algumas que são mais órgão específicas, a tireoide, o pâncreas, algumas que podem pegar, então, o nosso organismo como um todo. Então, essa seria o lúpus. A fibromialgia já é uma síndrome de dor. É um quadro em que a pessoa tem dores difusas, sem um padrão, é uma dor que pode acontecer em qualquer lugar. Geralmente, pega bastante locais do corpo e, além da dor, a gente tem sintomas mais relacionados às alterações de sono, alterações de humor, cansaço. Isso é que faz com que a gente até pense nessa doença. É uma doença que a gente não tem total conhecimento, como também o lúpus. A gente não sabe exatamente a causa, a gente não chegou lá no fim do caminho. Sabemos muito mais do que sabíamos há 5, 10 anos, mas ainda continua sendo um desafio nessa busca de a gente saber a causa e, consequentemente, desenvolver um tratamento mais eficaz. A gente tem, já, claro, tratamentos para ambas as situações, mas a gente ainda sabe que pode melhorar bastante com o conhecimento que a gente há de ter com o passar do tempo. Tanto o lúpus como a fibromialgia, como que elas começam a aparecer no organismo? Quais são esses sinais de alerta que é preciso ficar atento, doutor? Pois é, são duas doenças bastante complexas, então, em pouco tempo, é difícil a gente dar muitos detalhes. Mas, de uma forma geral, o lúpus pode começar com um quadro de falta de apetite, de cansaço, de febre. Isso é uma coisa que chama a atenção e pode acontecer em pessoas diferentes, manifestações diferentes. Por exemplo, a gente pode ter lesões de pele, que é o que chama mais atenção e que dê o nome à doença, que é o rachimalar, que é a inflamação e a vermelhidão no rosto e que, por ser, às vezes, muito intenso, lembrou um lobo, mas pode afetar qualquer lugar do corpo, a pele, qualquer lugar, qualquer membro, melhor dizendo assim, do nosso corpo tórax e pode afetar órgãos internos, pulmão, os rins. É um órgão que pode causar, inclusive, morte, porque é um órgão nobre e a gente acaba tendo muitos problemas, às vezes, relacionados a isso. Mas ela pode acontecer, pode causar alterações como queda de cabelo e a dor articular, que é uma coisa também bastante frequente e que é o que faz, muitas vezes, o paciente ir até o reumatologista. A fibromialgia é um quadro que não é inflamatório, não é autoimune, mas a pessoa começa a ter dores persistentes em vários locais do corpo, associado, como eu comentei, a alterações como sono, sono ruim, que não descansa, cansaço, alterações, muitas vezes, de memória, isso também acontece. Então, é um paciente que tem uma dificuldade de realizar, às vezes, suas atividades no dia a dia. Mas tem tratamento, e como eu volto a dizer, é muito importante a gente salientar isso, para que a pessoa possa, apesar de serem doenças ainda enigmáticas, a gente tem como pessoa ter uma qualidade de vida muito melhor. Esse é o papel da gente como reumatologista. Infelizmente, temos doenças crônicas, mas são doenças tratáveis. Não é curável, mas é tratável, doutor. Exatamente, isso é importante. A gente é muito contra, Caroline, o que a gente ouve, muitas vezes, os pacientes nos dizendo, ah, o doutor falou que eu tenho que acostumar com a dor. Isso é uma coisa que a gente é totalmente contra esse tipo de pensamento. A gente precisa, mesmo numa situação difícil, a gente tem que dar o alento, oferecer possibilidades de tratamento. E tem pacientes que melhoram muito, que mudam bastante a sua qualidade de vida, seja do lúpus, seja da fibromialgia. Ambas têm tratamento. Quando a gente fala desse diagnóstico, a procura por um profissional, quanto antes esse diagnóstico for feito, for fechado, melhores as chances de tratamento e de se conviver com essa doença, com as doenças, doutor? Sim. Qualquer doença, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente vai ter um tratamento mais fácil de fazer, um resultado melhor. Então, isso vai ser mais fácil a gente conseguir. Quanto mais tempo demora, é mais difícil a gente reverter. Até porque, por exemplo, numa doença como o lúpus, que é uma doença inflamatória, a gente pode ter lesões, às vezes, irreversíveis naquele tecido, naquele local, como acontece no próprio rim, que eu comentei, no cérebro, nos olhos. Então, são situações que, às vezes, se demorar muito, a gente não tem, às vezes, como ofertar um tratamento. Então, é assim, o diagnóstico é precoce. Eu acho que esses momentos, como a gente está tendo agora, de discutir com a população e passar informações, é o que faz a gente, realmente, talvez, com o tempo, mudar e reverter essa situação. Falar o que a gente, como reumatologista, faz, é importante, as doenças que a gente trata, para que essas pessoas possam chegar mais rapidamente no reumatologista. Procurar o profissional qualificado para ajudar nessa situação. Exatamente. Isso é importante para que a gente possa ter, justamente, um resultado melhor, o paciente, ele possa ter uma melhora mais rápida. E o diálogo é muito importante, Carolina. Eu sempre falo, assim, a educação do paciente e os tratamentos não medicamentosos são, às vezes, tão ou mais importantes do que os medicamentos. Então, a gente hoje, por exemplo, nessas doenças, só falando um pouquinho sobre fechar um pouco essa questão do tratamento, a gente hoje já tem estudos na própria fibromialgia de vários tipos de atividade, como tai chi, como yoga, como meditação, como acupuntura, que é uma coisa até já mais antiga. Nós temos vários estudos mostrando que isso é muito importante. Então, quanto mais a pessoa tiver a possibilidade de acesso a vários profissionais, então, tratamento multidisciplinar, isso vai fazer com que a gente também tenha melhores resultados com o tempo e mais rápido. Tá certo. Para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor, eu quero aproveitar para lhe pedir quais são as doenças que o reumatologista está qualificado para acompanhar e tratar? A reumatologia é uma especialidade que hoje abrange aproximadamente 150 doenças. E aí, claro, tem doenças mais comuns e doenças raras. Alguns exemplos, a gente trata a própria fibromialgia, o lúpus, artrite reumatoide e outras artrites, artrites relacionadas, por exemplo, à psoríase, que é uma doença autoimune também. As espondiloartrites, também os espondilite anquidosante, que é uma doença que causa dor lombar, uma dor lombar inflamatória, geralmente em homens jovens. Então, nós temos também doenças em nichos, em idades diferentes. Posso também dizer a própria artrose, o tratamento clínico é feito pelo reumatologista, o ortopedista acaba fazendo tratamento cirúrgico. São duas especialidades muito afins, parceiras. E a gente faz esse atendimento clínico e avalia. Essas são as principais. Mas a gente tem doenças realmente bem menos comuns. Deixa eu pensar mais alguma gota. É uma doença relacionada ao depósito diastúrico, causa uma artrite muito dolorosa. Então, essas doenças acabam sendo aquelas que a gente mais tem na nossa prática, no dia a dia. Tá certo. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a campanha Fevereiro Roxo, chamando a atenção sobre o lúpus e fibromialgia. Falamos também sobre a especialidade da reumatologia. O nosso entrevistado foi o médico, o doutor Maicon Loureiro, que é reumatologista. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, vir conversar com a gente, trazer um pouco mais de luz sobre essas duas doenças, para que a gente possa estar conversando sobre elas e esclarecendo algumas dúvidas para o pessoal que está nos acompanhando. Obrigada, doutor. Agradeço muito a oportunidade. Fico à disposição sempre que possível, porque como eu falei, acho que é uma bandeira da nossa sociedade, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, é divulgar cada vez mais a reumatologia. Então, eu agradeço o espaço e o convite. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto